Olá, eu sou a professora Roberta Fontanari, sou especialista e mestre em ortodontia, especialista em harmonização orofacial e coordeno os cursos de harmonização orofacial em Londrina, no Instituto Roberta Fontanari. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, falando sobre um assunto que me encanta, que é o tratamento das olheiras, um assunto que é um desafio diário no nosso consultório, os pacientes eles têm um desejo muito grande de melhorar essa região da face, tanto pacientes mais jovens quanto pacientes mais velhos, a olheira ela é um problema que chega no nosso consultório todos os dias. E existem diversas abordagens para a gente tratar, para a gente melhorar, para a gente suavizar essa condição, existem diversas formas, filosofias de trabalho para esses tratamentos e hoje eu vou trazer aqui para vocês várias situações, várias abordagens, diversas formas para a gente tratar cada situação que as pessoas chamam de olheira dentro do nosso consultório, para que vocês não tenham tantos probleminhas que a gente tem aí em relação à expectativa que o paciente tem na melhora dessa condição. Então, eu sou formada desde 2002, tem um tempinho aí de estrada. A minha formação toda foi para a ortodontia, fiz pós em ortopedia funcional dos maxilares, dor e disfunção, segui na minha carreira e ortodôntica até a harmonização orofacial ocupar todo o meu espaço e eu não ter mais tempo para ortodontia. Então, eu deixei de fazer a ortodontia, amando a ortodontia, mas a harmonização orofacial ocupou todo o meu tempo e o meu coração e por isso eu estou aqui hoje palestrando para vocês nesse congresso incrível com a face, é o maior congresso online que a gente tem, é um prazer muito grande estar aqui. Criei o protocolo RJK de verticalização da face, é um protocolo incrível, eu acho que vale a pena vocês conhecerem essa forma da gente trabalhar com fios faciais, com bioestimuladores autólogos, com preenchedores e com um gerenciamento aí todo direcionado para a verticalização da face. É um protocolo que mudou a minha vida dentro do meu consultório e eu tenho tido resultados maravilhosos e visto resultados maravilhosos dos nossos alunos aí que se habilitaram no protocolo RJK. Esse curso acontece sempre em Londrina e estamos levando aí para o Chile, Peru, Peru, Colômbia, regiões onde o nosso, o meu sócio e grande amigo, o professor Javier Quilodran, tem a sua residência e trabalha e também ativamente como eu, a nossa vida é o nosso consultório. Então, a gente tem bastante experiência clínica para levar para vocês e esse protocolo foi um protocolo muito especial construído através de erros e buscar entendimento por que que os resultados não atingiam aquela qualidade que a gente desejava e fomos modificando, estudando, modificando, estudando e nasceu o protocolo de verticalização da face RJK. Então, vale a pena, eu tenho certeza que ele vai mudar também a vida de vocês. Tenho a felicidade de ser sempre convidada para palestrar em eventos internacionais, já estive na Universidade de Harvard, em Las Vegas, Miami, Portugal e Dubai com amigos muito queridos que estão palestrando aqui também para vocês no Conafácio. Então, esses são os meus sócios, meus amigos, a minha família profissional, professor Caio César, professor Javier Quilodran, a quem eu tenho muita gratidão, muito amor e junto com eles a gente construiu isso tudo que a gente usa na nossa rotina diária dentro da harmonização orofacial no nosso consultório. Vocês vão perceber que a gente tem uma filosofia de trabalho com alguns princípios, com alguns critérios, que muitas vezes é diferente daquilo que a gente aprendeu e foram modificações mesmo que nós fomos fazendo, é sempre buscando melhorar, otimizar os nossos resultados. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a olheira. A gente vai conversar sobre esse tema que é um desafio no consultório. Então, no dicionário, se vocês forem buscar o significado da palavra olheira, é um círculo escuro, está descrito como um círculo escuro, debaixo dos olhos. E ela pode ser, sim, essa região mais escurecida por diversos motivos, né? Mas também pode ser uma situação onde a gente tem perdas estruturais em tecidos que estão atrás da pele, né? E aí a gente precisa abrir um pouco os nossos olhares, começar a enxergar com outros olhos, essa região escurecida, sim, que vocês estão vendo nessa paciente, mas também outras situações anatômicas. Então, durante a aula aqui da beta, eu vou falar para vocês o tempo todo prestar atenção na anatomia da região que a gente quer tratar, porque os tratamentos, quando o paciente busca tratamento, a gente tem que procurar tratar a causa do problema e não ficar pontualmente focando no problema. Porque aquilo que o paciente se queixa, a queixa do paciente, ela aconteceu por outras modificações. E a gente tem que ter um entendimento anatômico grande, a gente tem que entender a anatomia para a gente poder tratar de forma adequada. Então, a gente tem aí, eu escrevi também, junto com o professor Javier Quilodran, um protocolo de reestruturação infraorbital com os fios de PDO, uma abordagem muito eficiente, que... aonde nós temos bastante sucesso dentro do nosso consultório, e é sobre isso que a gente vai falar, é disso que eu vou trazer aqui para vocês agora, esse entendimento. Vamos falar um pouquinho da olheira vascular. Essa é uma paciente jovem, porque vocês precisam conseguir identificar que tipo de olheira o meu paciente apresenta. Então, eu posso ter uma olheira vascular. O que é uma olheira vascular? Uma situação onde não está acontecendo oxigenação, nutrição adequada dessa região, e por isso a pele da pálpebra começa a apresentar sinais de envelhecimento. No sangue, a gente tem vida. Quando a gente vai para o hospital e está numa situação difícil, com risco, o que o hospital pede para a gente? Bolsa de sangue. Então, no sangue, a gente tem tudo que a gente precisa. E quando os nossos tecidos começam a deixar de receber a nutrição adequada, ele começa a morrer, porque não tem oxigênio e não tem nutrientes. Então, esses sinais de envelhecimento, que o envelhecimento está relacionado com incompetência celular e morte, né? Esses sinais de envelhecimento, eles podem ser vistos, tanto em pacientes jovens, quanto em pacientes mais velhos, quando o tecido não está recebendo a oxigenação, a nutrição, a vascularização não está adequada naquela região. E é o primeiro sinal de envelhecimento que a gente vê na região abaixo dos olhos, aonde a gente tem a pele mais fina do corpo todo, aonde a gente tem uma atividade muscular intensa, a gente pisca o tempo todo. Então, já sabemos que a musculatura acelera o processo de envelhecimento, né? Porque quanto mais a gente usa, mais a gente deteriora ali aquela região. Então, a musculatura, onde ela é muito ativa, sempre eu vou ter mais sinais de envelhecimento, né? E a gente tem essa situação da olheira vascular. Também temos situações de olheira onde a gente observa perdas volumétricas tridimensionais. A olheira vascular, ela vai aparecer mais em pacientes mais jovens mesmo, né? É o escurecimento dessa região. Primeiro escurecimento e depois a gente começa a observar perda na regularidade da pele, linhas, rugas um pouquinho mais profundas, flacidez de pele, porque isso é a evolução desse processo que não recebe tratamento, tá? A olheira mais profunda, os olhos fundos, onde a gente tem uma sombra maior na região de pálpebra inferior, é uma olheira com perdas volumétricas de estruturas tessiduais que a gente tem por trás da pele, né? A maioria dos pacientes que chegam no consultório com essa queixa tem junto com ela o bigode chinês. Então, olheira e bigode chinês são duas queixas muito frequentes. Se a gente for fazer um levantamento aí, qual é a maior queixa dos teus pacientes no seu consultório? No meu consultório é a olheira e o bigode chinês. E, normalmente, é uma situação clínica que vem essas duas situações ao mesmo tempo. Eu sempre brinco com os meus alunos, é igual o irrompimento do molar junto com a esfoliação dos incisivos, né? É uma situação, é um momento que acontece quase que ao mesmo tempo. Dentro da minha filosofia de trabalho, todo esse olhar diagnóstico, ele está direcionado para o envelhecimento da face. Então, apesar de o paciente buscar sempre um tratamento estético, é pela estética que o paciente chega no nosso consultório, as modificações na nossa pele, na nossa face, que a gente mostra para o espelho, que a gente vê no espelho, são modificações que elas começam a acontecer muito antes da gente enxergar. São modificações que começam a acontecer estrutural aos 20 anos, quando a gente começa a envelhecer. E como o ser humano vai buscar tratamento para as situações, quando eles já estão observando uma situação, o tratamento fica muito mais difícil. O tratamento da causa do problema, ele começou lá atrás, há alguns anos atrás. E o paciente tem uma expectativa muito alta em relação ao resultado de um tratamento estético que ele foi buscar. Mas é de saúde que eu venho aqui falar hoje para vocês. A gente começou a falar da falta de oxigenação e nutrição adequada do tecido. Por isso, a pele da pálpebra fica mais escurecida. E isso vai piorando. E começam a aparecer linhas. E começa a perder tônus, elasticidade. Começa a ficar flácido. E começa a ficar profunda. E aí vem junto molheira profunda com o bigode chinês. Isso é uma evolução do problema. E a gente tem previsão da evolução de todo esse problema estrutural relacionado ao envelhecimento da face. Então, ainda que a minha paciente seja jovenzinha, se queixando daquela olheira vascular, que pode iniciar por uma situação alérgica, pacientes alérgicos, pacientes que não conseguem dormir direito, estão irritados, sempre esfregando, pode começar por um outro motivo. No entanto, quando a gente observa a perda na qualidade desses tecidos com modificações estruturais, é uma situação de envelhecimento que aconteceu. E que se a gente não fizer nada, isso só evolui. Aí a gente sabe a sequência de todo esse processo de envelhecimento. Então, num rosto jovem, a gente tem os volumes principais da face, aqui no terço médio, né? Com o rosto triangular, com contornos bem definidos, com tônus, com textura, amassando o rosto no lugar, a pálpebra no lugar da pálpebra, a bochecha no lugar da bochecha. E quando a gente começa a envelhecer, e vai perdendo o volume de todos os tecidos, da pele, da gordura, do ligamento, do osso, esses tecidos, eles vão murchando e deslocando para o terço inferior da face, migrando para o terço inferior da face. E aí a nossa face envelhecida perde aquela região de luz e ganha uma região de sombra. E a nossa face é descrita por alguns estudos científicos como uma face quadrada ou a inversão do triângulo da beleza, né? Onde a gente começa a ter uma base maior no terço inferior. E o terço médio, onde a gente tinha luz, ele é substituído por uma grande região de sombra, de vazios, que é a olheira, o primeiro vazio da face média que a gente observa e que traz o paciente para o nosso consultório. Então, essa situação da quadralização da face, dos vazios que a gente ganha e das quedas que vão pesando e evidenciando ainda mais o sulco, a goteira lacrimal, o sulco nageniano, a linha de marionete, o bulldog, as quedas todas, nessa imagem aí embaixo, nessa barra, vocês conseguem ver que são perdas estruturais. A gente perde volume de todos os tecidos e por isso, quando a gente olha no espelho, a gente vê vazios, quedas, regiões de sombra, inversão do triângulo da beleza, uma face quadrada, uma face envelhecida, uma face triste, um olhar esgotado, profundo, vazio. Tem diversas nomenclaturas aí para essa situação do envelhecimento da face. E isso é uma situação que incomoda muito o nosso paciente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existe uma sinergia aí de todos os tecidos da nossa face. A musculatura da face é uma musculatura de mímica. Então, para a gente expressar as nossas emoções, qualquer emoção que eu expresse, eu vou movimentar todos os músculos da minha face para eu fazer cara de medo, de triste, de feliz, de assustada, né? Eu expresso as minhas emoções com expressões faciais. E a musculatura da face é uma musculatura da mímica que tem origem no osso e se insere na pele. Então, todo o tempo que ela está trabalhando para eu expressar uma emoção, um sentimento, eu estou gerando danos do osso até na pele, tá? Então, eu danifico osso, eu danifico gordura profunda, eu danifico ligamentos, eu danifico gordura superficial e a pele. Todos os tecidos estão envelhecendo. Por isso, que dentro da minha filosofia de trabalho e o que eu levo para os meus alunos é que não existe um procedimento que vai atender a expectativa do paciente em relação ao resultado estético que ele quer, tá? E quando a gente vai sugerir, fazer um diagnóstico e elaborar um plano de tratamento, um planejamento, eu tenho que enxergar tudo isso de forma tridimensional e dar um tratamento tridimensional para que eu tenha resultados efetivos, eficientes. Então, isso são critérios muito importantes dentro dessa filosofia de trabalho que a gente criou aqui e pratica e leva para os nossos alunos e também para os nossos pacientes. Porque se o paciente não entender isso tudo, se ele não entender que a gente gerencia o envelhecimento, ele vai estar sempre fazendo orçamento e sempre procurando um procedimento que resolva a vida dele. E isso não existe. E todo mundo vai se frustrar. O paciente e você, profissional, tá? Por isso que é muito importante esse olhar diagnóstico adequado, essa aula que eu estou dando para vocês, é a aula que vocês vão dar para o paciente de vocês no consultório, certo? Para que ele tenha entendimento do processo de envelhecimento e aceite um planejamento de um tratamento tridimensional que não custa a mesma coisa que um procedimento. E aí, se você não mostrar que você tem entendimento disso tudo, ele vai fazer o orçamento e vai parar no profissional que, mais barato, que cobre o que ele quer pagar. Ah, então, essa paciente chegou para mim se queixando da olheira, do bigode chinês, do cantinho da boca que já estava caindo e do peso da bochecha aqui embaixo. É sobre isso que a gente está falando. Estamos falando de olheira que é o primeiro vazio aqui da face média. Mas, junto com esse processo, a evolução são todas as quedas, certo? Então, eu preciso enxergar por trás da pele. Quando eu enxergo goteira lacrimal, bigode chinês e canto da boca, esses três riscos, eles estão contando para mim que eu já perdi volume em todos os tecidos. No osso, no músculo, na gordura, na pele e no ligamento ali que também já se afrouxou. Por isso, eu tenho esse vazio e essas quedas. Isso é um princípio básico dentro da nossa filosofia de trabalho que vocês têm que começar a enxergar para tratar da forma adequada. Então, por isso que alguns procedimentos não resolvem o problema todo o paciente de vocês. Não é só preenchedor, não é só fio, não é só hidratação, não é só um skin buster ali com mesoterapia ou com ácido alurônico, de qualquer forma que vocês façam. É tudo. É um pouquinho de cada coisa. Tá? A nossa pele só mostra para o espelho aquilo que está acontecendo por trás por trás dela. Então, eu gosto muito dessa imagem, eu sempre trago, quem é meu aluno já sabe, eu sempre trago muitas analogias para que vocês façam, para que vocês não esqueçam de mim nunca mais e possam ter essa mesma conversa com o paciente de vocês. O paciente não sabe falar de coisas que ele não tem entendimento. É igual uma arquiteta, eu não tenho uma visão arquitetônica. Quando chega um arquiteto para mim falando de forma tridimensional o planejamento das coisas que eu quero fazer, que eu tenho na minha casa ou no meu consultório, eu não entendo nada. Eu falo, não, desenha e vem com desenho e me explica. Eu não entendo. Então, a gente tem que procurar fazer o nosso paciente ter entendimento. E eu gosto muito dessa imagem da maçã, porque quando a maçã está lá na fruteira com a casca amassadinha, escurecida, sem o volume daquela fruta jovem, daquela fruta suculenta, e a gente parte a maçã para tirar aquele pedacinho que está estragado, você vê que muitas vezes a fruta está toda estragada. E é isso que acontece na nossa face. Então, o paciente tem que entender que para a pele ficar boa, para ele olhar no espelho e gostar, para ele se realizar, para ele achar que o tratamento dele valeu a pena, eu preciso tratar de dentro para fora. Eu preciso tratar todos os tecidos que perderam volume, que envelheceram. Então, se eu não enxergar isso daí, eu não vou conseguir fazer o tratamento adequado. Gosto muito dessa frase, quem é meu aluno já sabe também que a Betta sempre coloca nas aulas, se eu não treinar os meus olhos para enxergar esses detalhes, eu não vou conseguir reproduzir. Então, quando vocês me perguntam, Betta, qual que é o melhor material? Qual ácido você usa? Qual fio é o melhor? Não é nada disso, não é nada disso. A melhor coisa do universo é a gente saber. A primeira coisa que eu tenho que saber é a anatomia, para eu ver o que eu vou tratar. Muitas vezes, na maioria das vezes, o paciente ele não pode comprar um tratamento tridimensional. É caro, não é todo mundo que pode. Só que se você entender como que cada tecido envelheceu, você pode escolher o melhor material para tratar aquele tecido com o resultado que o seu paciente quer. Então, se o meu paciente não pode tratar essa região da olheira de forma tridimensional, se ele não pode fazer devolver o volume ósseo, se ele não pode fazer o reposicionamento da gordura e do ligamento, se ele não pode fazer o tratamento para a flacidez da pele dessa região e o equilíbrio muscular, olha quanta coisa ele tem que fazer. E ele pode fazer um desses tratamentos, eu, enquanto profissional, preciso explicar para ele qual é o resultado que ele vai ter dessa parte do tratamento que ele está comprando, dessa parte do investimento que ele está fazendo, para a gente evitar aquela cobrança, aquela insatisfação, aquela sensação de lesado que os pacientes têm, quando eles chegam no nosso consultório julgando o quanto que ele gastou e o resultado que ele não teve. Foi por causa dessas chateações diárias que eu tinha no meu consultório que eu enlouqueci e comecei a estudar, 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 né, para eu tentar ser mais feliz no meu consultório, porque eu tinha que decidir se eu ia continuar sendo ortodontista ou se eu ia tratar faces, mas eu não queria tratar faces com tanta insatisfação dos meus pacientes. E a partir do momento que eu treinei os meus olhos, enxerguei esses detalhes, aprendi anatomia, sugiro que vocês façam curso em cadáveres para que a gente possa treinar as técnicas entender toda a região anatômica que a gente está tratando, dissecar esses cadáveres depois e olhar tudo. Aonde, por quê, como, o que sim, o que não, o que nunca, tá? Então, é um conselho aí para vocês, é muito importante um curso em cadáveres para a gente poder entender e reproduzir o que o paciente quer. Os tratamentos curativos, então, eles são tridimensionais. Por mais simples que seja a queixa, poxa vida, uma olheira. Uma olheira eu posso tratar de diversas formas, tá? Pode ser uma olheira que está numa fase inicial, mas ela já pode ser uma olheira com perdas estruturais importantes. E mesmo essa olheira com perdas estruturais importantes, se não cabe no bolso do meu paciente o tratamento adequado, ele pode começar a tratar aos poucos, né? Mas ele tem que ter entendimento que o processo de envelhecimento começou aos 20 anos, que ele nunca deu nenhum tratamento para a sua face por X anos. Qual a idade do paciente? 45? Então, dos 20 até os 45, ele ficou 25 anos sem dar nenhum tratamento. O resultado não é de uma hora para outra que vai aparecer. E se ele não puder fazer um tratamento tridimensional, a gente pode começar a trabalhar a trabalhar a pele, a devolver o volume ósseo, a reposicionar o ligamento, a repor o volume do tecido subcutâneo, não sei. A gente pode começar com uma parte do tratamento, mas ele tem que saber que ele não vai ter ainda, comprando só uma parte, o resultado estético final que ele quer. Porque eu não estou preocupada com a estética nesse momento. Eu estou preocupada com a saúde. Lembra do primeiro slide da aula que a Beta mostrou da região infraorbital que não estava recebendo oxigênio e nutrientes de forma adequada? Então, é sobre isso que eu estou falando. É sobre saúde. Não existe beleza sem saúde. E o meu foco é em tratar sinais de envelhecimento. E o envelhecimento é a morte celular. Então, eu preciso da vida. E a gente tem materiais bioestimuladores importantíssimos que têm a capacidade de estimular a neovascularização, a neocolagênese, de estimular o osteogênese, de estimular o colágeno em todos os tecidos da nossa face. Então, é de saúde que a gente está falando. É a saúde que eu vou tratar. E o resultado estético que o paciente busca, ele vai acontecer. Mas não num primeiro momento. Certo? Eu preciso entender o que gerou o problema dele. O que causou a tua olheira? Por que você tem essa olheira? E eu tenho que tratar a causa e não um sintoma. A olheira não é a mesma em todo mundo. Por que a sua olheira é de um jeito, a sua de outro, a sua de outro e do colega de outro? Eu tenho que entender qual a causa. A olheira é um sintoma do envelhecimento. O que gerou? E eu vou tratar o que gerou. Quando todos os profissionais da harmonização orofacial estiverem tratando a causa do problema eu vou ser muito feliz. Essa é a minha principal preocupação enquanto docente quando eu estou formando os meus alunos. Não é tratamento de sintoma. Eu não quero alunos injetores. Vamos entender a causa do problema e tratar a causa. Porque aí a gente vai ser um profissional diferenciado, um profissional que vai ter resultados, um profissional que pelos resultados maravilhosos vai ganhar muito mais, ganhando muito mais a gente realiza sonhos, não é? Aí é só chuva de coisas boas acontecendo na nossa vida. Mas eu tenho que ser um bom profissional e entender as causas dos problemas. Então a perda volumétrica de todos os tecidos do osso, do músculo, da gordura, da pele acontece porque a gente perde de colágeno. Primeiro sinal de envelhecimento de fora para dentro, ele é visto na nossa pele com manchinhas, com linhas finas, com inflamações na pele, perda da irregularidade, por causa do sol, por causa de hábitos, por causa de sono, por causa de algumas alergias, algumas situações específicas que vão acelerar o processo de envelhecimento de fora para dentro, certo? Mas se a gente não faz alguma coisa para tratar isso daí, para prevenir e para tratar na fase inicial, essas agressões elas vão ficando cada vez maiores. E aí aqueles primeiros sinais de envelhecimento que a gente observa na pele, que são manchinhas e linhas e algumas inflamações, elas começam a piorar porque essas agressões vão atingindo nossos tecidos de suporte. E aí essa organização das fibras colágenas, elásticas, o número de vasos sanguíneos, tudo isso vai sofrendo modificações, as fibras vão rompendo, vai diminuindo o número de vasos sanguíneos e a gente começa a ter perdas estruturais, tá? O que é perda estrutural? É a perda de volume. O que que é perda de volume? É perda de colágeno? E o que que isso gera? A perda da qualidade de todos os tecidos. Então, a gente perde colágeno, aí a gente murcha, aí a gente enruga, aí a gente cai. Esse é o envelhecimento da face, né? E vai ficar cada vez maior o número, cada vez mais evidente, olheira escurecida, pele com irregularidades, a acne, nossa, começa a surgir um monte de acne mais velha, é uma inflamação, a acne é uma inflamação com diversos fatores causais, né? Mas ela é uma inflamação também que acontece porque a gente está vulnerável, porque os nossos tecidos estão com menor espessura, permitindo que essas agressões cheguem cada vez mais fácil e atinjam cada vez mais a nossa estrutura acelerando todo o processo de envelhecimento. Então, essa região periorbital é o centro estético da nossa face, é onde as pessoas olham e julgam, essa pessoa deve ter uns 40 anos, é a região responsável pelo julgamento do estado emocional, nossa, que cara de brava, que cara de cansada, coitadinho, olha como aquela mulher é abatida, né? Então, esses vazios que a gente ganha, eles são responsáveis pela atributos emocionais negativos que a gente ganha pelas perdas volumétricas e é onde a gente observa os primeiros sinais de envelhecimento. Então, é uma região onde a gente tem muita procura por tratamentos. Os vazios geram as quedas, esvaziou a região temporal, cai a sobrancelha, esvaziou a região infraorbital, ganha olheira, cai essa gordura, a gente ganha olheira e bigode chinês ao mesmo tempo. A evolução desse processo, linha de marionete, bulldog, pescoço, e aí é uma chuva de coisas desagradáveis que a gente não gosta, né? Que aconteça com a gente. Então, por isso a gente cuida e busca tratamento. Olhando essa senhora, essa senhora, esse caso, foi o caso que eu ilustrei para escrever o protocolo Fontanari, que é o protocolo que eu registrei para a reestruturação da região infraorbital. O artigo eu citei aqui para vocês, mas quem quiser depois pode me escrever num direct no Instagram, os meus contatos estão lá no final da aula, que eu envio o artigo para vocês, tá? Então, essa situação aqui é uma situação onde eu preciso enxergar por trás da pele, lembra? A Beta está ensinando vocês a enxergarem por trás da pele. E eu preciso entender que eu tenho modificações em todos os tecidos. O aprofundamento dessa região infraorbital acontece primeiro porque eu perdi suporte, eu perco o volume ósseo e na sequência todos os outros tecidos, eu gosto muito dessa imagem que eu já expliquei para vocês sobre a nossa musculatura de mímica que tem origem no osso e inserção na pele. Então, quando eu perco o osso, tudo isso aqui está apoiado no meu suporte, todos os outros tecidos e todos eles vão ter uma modificação comportamental porque eu perdi volume ósseo. Então, a minha musculatura vai trabalhar de forma diferente compensando gerando danos maiores deslocamento e modificação e acelerando a perda volumétrica da gordura profunda que também é um tecido de suporte. Por isso, o ligamento eles vão se defletir também pela modificação nesses pesos, nesses volumes e as gorduras superficiais vão se modificar também e mudar de posição por todas essas perdas volumétricas e a pele só está mostrando tudo isso que aconteceu. Ah, então, é tridimensional o problema. As perdas volumétricas são tridimensionais. Esse paciente que procura preenchimento de olheira e botox para esses pés de galinha que vocês estão enxergando aqui, não é isso que eles chegam pedindo no consultório? Eu adoro essa foto. não é botox que vai tratar essas ruguinhas que a gente está vendo aqui e não é um preenchimento de olheiro que vai resolver o caso dessa senhora porque aqui existe uma perda volumétrica tridimensional de todos os tecidos. Então, eu preciso tratar com fios, com toxina, com bioestimuladores, com ativos de mesoterapia, eu preciso tratar com tudo, senão ela não vai ter o resultado que ela deseja, senão ela nunca vai estar satisfeita com o botox que ela comprou para corrigir essa preguinha, que não é botox que vai corrigir, senão ela nunca vai estar satisfeita com o preenchimento da olheira que ela comprou para melhorar essa goteira lacrimal, porque existem perdas aí de suporte. Então, a calha lacrimal, que é esse sulco profundo aqui, o bigode chinês, que é o sulco nasgeniando, quando a gente enxerga esse vazio e essa queda, eu tenho que enxergar por trás da pele. Qual é a causa desse vazio e dessa queda? Porque eu tenho que tratar a causa. O meu paciente, ele quer olhar no espelho, e gostar do que ele está vendo. Se eu não tratar a causa do problema, eu vou fazer uma maquiagem num sintoma. E não é isso que ele quer. Então, ele vai estar sempre insatisfeito e nós, profissionais, dando tratamentos inadequados que não vão resolver o problema. Isso é um grande desafio todos os dias no nosso consultório. Por isso, até agora, eu estou ensinando vocês a enxergar as causas para tratar a causa e não o sintoma, porque eu quero que vocês tenham muito sucesso. O diagnóstico anatômico do problema, ele é tridimensional. Eu tenho que enxergar todos os tecidos que perderam volume. Osso, músculo, gordura, pele. Eu tenho que enxergar aonde o ligamento está defletido. enxergar essas situações anatômicas que vão embasar a escolha do melhor plano de tratamento para cada caso. E também auxiliar no meu plano B. O paciente que não pode gastar de forma tridimensional para corrigir tudo, ele tem que saber o que ele está comprando. Eu vou melhorar só a tua pele? Eu vou melhorar só a vascularização aqui? Eu vou melhorar a profundidade? O que eu vou melhorar? O que você está comprando? A gente só consegue falar isso quando a gente tem esse entendimento anatômico, diagnóstico do envelhecimento. Certo? Então, identificar aonde o ligamento está defletido é importante até para o momento da técnica. Não é sobre passar fios. não é sobre injetar um preenchedor. Aonde? Por quê? Como? Eu só vou saber tudo isso que vocês alunos perguntam para a gente o tempo todo quando eu entender o envelhecimento de forma tridimensional. Para eu identificar essas linhas eu já perdi tudo. Eu tenho que identificar onde eu perdi suporte. O que é suporte? Osso e gordura profunda. o ligamento orbicular o músculo orbicular e a pele da pálpebra também precisam ser tratadas. E eu posso tratar tudo ou eu posso melhorar cada coisa uma de cada vez. Tá? 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 Tchau. Os fios faciais são materiais muito versáteis e com propriedades incríveis para revascularizar para estimular o colágeno a forma que a gente utiliza dentro da técnica também mecanicamente a gente organiza matriz extracelular coloca mais rapidamente as células dentro do ciclo para a gente ter melhores respostas equilibra musculatura se os fios tiverem garras a gente consegue promover um lifting da face então tem diversas abordagens para a utilização dos fios faciais a minha vida ela é muito direcionada para os fios e eu tenho protocolos exclusivos que eu patentei e publiquei em revistas científicas para tratamento de olheira para tratamento de pés de galinha de glabela para reposicionamento de ligamento para reposicionamento das gorduras da face então eu tenho vários protocolos e diversas abordagens e eu gosto de passar tudo passo a passo tudo explicadinho porque infelizmente os profissionais não sabem de todas as abordagens de todas as maravilhas de todos os benefícios dos fios faciais e ele é subutilizado na nossa rotina no nosso dia a dia sendo que é um material para a gente utilizar no tratamento preventivo e no tratamento corretivo tá sempre 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 então eu gostaria muito de ter oportunidade de ensinar tudo isso para vocês depois eu gostaria que vocês acessassem o site as nossas redes sociais para entender um pouquinho de todas as maravilhas que os fios eles são capazes de proporcionar quando a gente tem entendimento anatômico e quando a gente sabe como trabalhar com os fios porque esse é o grande problema os fios pelas propriedades biológicas dele do material ele já rejuvenesce mesmo que você utilize de forma inadequada ele vai aumentar a vascularização ele vai estimular a neocolagênese tá ele vai rejuvenescer porque ele está nutrindo melhor os tecidos aumentando o número de vasos mas se eu souber onde está ligamento onde eu vou equilibrar a musculatura aonde eu quero aumentar a espessura trabalhar vetorizando sabe trabalhar com critérios e com entendimento eu tenho infinitas possibilidades de tratar a face do meu paciente com muito êxito com muito sucesso tá essa situação onde eu enxergo perdas volumétricas tridimensionais de osso de músculo de gordura de pele é a situação que a gente tem diariamente esse protocolo eu escrevi tá publicado na revista simetria depois quem tiver interesse quiser ler só chamar a beta no direct do insta que eu mando pra vocês é um artigo muito legal e essa é a paciente que eu tratei e utilizei na revista pra ilustração então eu tentei colocar é um caso real né de situação real total que chega pro nosso consultório que é uma paciente com uma indicação cirúrgica do ponto de vista de alguns profissionais né pelo pelo grau avançado de perdas estruturais é uma paciente que não tem dinheiro pra fazer todo o tratamento e uma paciente que tem o desejo de estar mais bonita com o olhar menos cansado menos esgotado isso aí é o que chega pra gente eu quero arrumar eu tô me sentindo feia eu não tô feliz eu tô depressiva eu não tenho dinheiro eu tenho que fazer uma cirurgia e eu não quero hoje os pacientes não querem tá e isso é um outro assunto também indicações cirúrgicas do nosso ponto de vista é do instituto que a gente trabalha aqui por mais que tenha uma indicação cirúrgica por mais que o paciente queira resolver mais rápido essa situação eu preciso devolver a vida primeiro tá é igual eu querer jogar uma sementinha na terra que eu não molhei que eu não adubei que eu não preparei pra receber aquela semente não vai dar certo nada e a vida tá no fio e no sangue tá dos estimuladores autólogos e fios faciais e conforme o paciente vai vendo a melhora desse sintoma do envelhecimento vai vendo que não precisa que ele pode estar sempre melhorando e que a longo prazo ele não precisa mais fazer aquela cirurgia né é um paciente que não deixa a gente nunca mais tá tratando de forma é minimamente invasiva e bem mais barato e sem riscos tá então os fios de PDO é o nosso material pra fazer esse tratamento são fios que são utilizados há mais de 20 anos em forma de sutura passou a ser utilizado com finalidade estética em 2005 são polímeros sintéticos monofilamentos então o índice a chance de qualquer problema qualquer inflamação é muito pequeno porque são suturas internas utilizadas pela medicina há muitos anos e pelas propriedades de revascularização de neocolagênese pelas propriedades biológicas desse fio eles foram modificados e evoluiu toda a tecnologia em cima desses fios para a gente poder utilizar com outras abordagens e ter resultados cada vez mais incríveis tá são fios reabsorvíveis pelo nosso organismo é absorvido por hidrólise porém ainda que seja um material reabsorvível quando ele não está mais no nosso organismo histologicamente a gente observa a formação de vasos sanguíneos aumento no número de fibras colágenas e elásticas a organização desse tecido todo eu vou mostrar para vocês mais no finzinho da palestra tá então ele é reabsorvido porém ele corrigiu uma situação de envelhecimento são materiais biocompatíveis e biodegradáveis recruta as nossas células de defesa para organizar e produzir aumentar a espessura de tecido através de uma resposta inflamatória subclínica por isso tudo eles são materiais bioestimuladores tá os fios de PDO também são bioestimuladores e o protocolo de reestruturação infraorbital que eu estou trazendo aqui para vocês hoje a gente vai trabalhar de forma tridimensional com os fios lisos mas eu tenho que enxergar toda essa anatomia aqui atrás da pele da pálpebra tá com os fios eu vou alinhavar esse ligamento orbicular inferior o ligamento zigomático que a gente tem ali eu vou reforçar essa musculatura orbicular e a pele da pálpebra mais em cima um pouquinho tá então eu vou trabalhar em vários planos esses tecidos não existe muito espaço para eu atingir um plano ou outro tá então a gente precisa treinar as nossas mãos também um pouquinho habilidade ali para ter resultados incríveis trabalhando de forma tridimensional com o fio de PDO por isso que a Beta gosta tanto desse material ele é muito versátil a gente consegue tratar todos esses tecidos aqui com critérios bem estabelecidos então o primeiro passo para vocês executarem esse protocolo é a gente pedir para o paciente fechar os olhos fazer uma ligeira pressão no globo ocular para a gente ver aonde a gordura intra orbital ela desce sai da cavidade da órbita e quem dá o limite para essa gordura parar é o ligamento então eu vou fazer essa manobra para eu identificar aonde está o ligamento infraorbital aqui e o primeiro fio que eu vou passar na minha paciente nessa região é no ligamento infraorbital tá um fio liso mesmo de PDO os outros fios eu vou passar de baixo para cima alinhavando aqueles dois ligamentos que eu mostrei na imagem anterior para vocês ele vai ficar em cima da musculatura para tornar essa musculatura mais firme e segurar essa gordura intraorcular dentro da cavidade da órbita para que ela não estrua e também vai tratar a falacidez da pele da pálpebra olha que maravilha não é? é muito bom trabalhar dessa forma então o primeiro fio ele vai ser passado ali no ligamento orbicular anterior que a gente já identificou previamente e os outros eu preciso alinhavar aqueles dois ligamentos orbicular e o zigomático aqui tá eu vou alinhavar porque depois eu vou fazer uma manobra com esse fio para a gente trabalhar esses ligamentos fazer reforço desses ligamentos então vamos colocando todos os fiozinhos ali não adianta trabalhar com pouco fio eu não tenho resultado tá e esse é o protocolo Fontanari para reestruturação infraorbital eu estou trabalhando dois ligamentos a musculatura pele da pálpebra na hora que eu faço de novo a pressão a ligeira pressão no globo ocular olha lá a gordura não estrui mais então é claro né tá com essas agulhinhas ali mas quando eu tirar essas agulhas essa é a função do fio é como se tivesse um monte de travinha ali cuidando de tudo isso gerenciando isso tudo e esses fios vão ficar aí por oito meses tratando essa condição por isso que cada mês está melhor tá então para tratamento da flacidez da pálpebra a gente utilizou o fio de PDO liso pode ser o 27 o 29 ou 31G de 38 ou de 50 milímetros tanto faz tá eu prefiro de 50 porque eu tenho mais espaço para alinhavar e eu chego até lá na pele quase rente aos cílios mesmo primeiro fio no septo orbital mais profundo demais fios passando pelo septo preenchendo a pálpebra inferior em plano mais superficial associei fator de crescimento autólogo tá ou mesoterapia quando a gente for trabalhar com o fator de crescimento autólogo que é o IPRF eu injeto ele no canhão da agulha e quando eu for trabalhar com mesoterapia eu faço só pequenas pápulas tá para que ele não faça hidrólise do fio pouco fio não resolve o problema sempre vocês vão trabalhar com bastante fio formando uma malha certo isto logicamente é isso que a gente observa quando o fio não está mais ali no lugar que ele foi implantado a gente observa a formação de vasos sanguíneos a gente observa a formação de fibras elásticas e colágenas e a organização dessa matriz toda por isso que o tecido ele recebe melhor oxigenação ele é melhor nutrido e começa a reverter aqueles sinais de envelhecimento de manchas de linha de inflamações de irregularidades na pele o fio por si só ele rejuvenesce pelas propriedades terapêuticas dele ele aumenta o número de fibroblastos de fibras elásticas ativa matriz aumenta a nossa própria produção de ácido alurônico então mesmo quem não sabe anatomia quem não sabe os critérios ele vai ter respostas com o fio porque ele é um biomaterial ali que ele tem essas propriedades de rejuvenescimento ele é um bioestimulador que vai estimular essa inflamação e ativar as nossas células que vão apresentar esse efeito aí de rejuvenescimento quando a nossa pele ela faz essa formação de colágeno acontece uma fibrose nesse tecido e por isso ele tem um efeito lifting então a gente melhora a qualidade do tecido existe uma formação de colágeno que proporciona um efeito lifting porque houve a formação de uma fibrose ao redor do tecido aonde o fio foi inserido certo e esses são os resultados que a gente observa trabalhando com os fios a longo prazo essa é uma paciente que não tinha condição financeira de fazer um tratamento tridimensional e nós fomos trabalhando com fios com esses critérios que a beta já passou para vocês e houve reversão de sinais de envelhecimento que a gente pode observar nessa senhora em seis meses de tratamento uma situação onde havia indicação cirúrgica para remoção de pele e a gente percebe a qualidade da pele com vida com viço com hidratação com luminosidade com tonos né isso é vida é de saúde que a gente está falando e essa é a beleza terapêutica que a gente fala não existe beleza sem saúde essa é a minha cunhada eu brinquei com meu irmão falei arrumei tua mulher agora você luta né ela se queixava muito olha a qualidade da pele mancha perda na uniformidade linhas falta de hidratação de tonos todas os sucos ali né goteira lacrimal na genia no cantinho da boca é a cor escurecida bolsa infrapalpebral e tudo isso foi suavizado melhorado com esse protocolo que a Betta trouxe aqui para vocês esse é o caso do artigo que eu utilizei para ilustrar essa aqui também uma paciente tratada com essa filosofia com esse tratamento também que a gente passou para vocês mais uma mais uma olha a qualidade do tratamento que a gente consegue aí quando a gente tem critérios quando a gente conhece a anatomia quando eu sei a causa do problema e trato de forma muito assertiva tá essa aqui também né todos esses casos ó cirúrgicos com indicações cirúrgicas que não houve necessidade depois da cirurgia né então é muito importante entender tudo isso que a gente tem que tratar de forma tridimensional a filosofia de trabalho que eu pratico junto com os meus sócios meus amigos meus irmãos aqui em Londrina e que a gente leva para os nossos alunos é a beleza terapêutica o foco do paciente é na estética mas o nosso foco é na saúde e ele entendendo que isso tudo necessita de um gerenciamento ele vai ficar bonito e com saúde né isso logicamente ó após 60 dias é essa organização toda que a gente observa na matriz extracelular aumento da vascularização e organização de fibras elásticas e colágenos é tecnicamente né com o fio a gente consegue recolagenizar pegar aquele fibroblasto envelhecido que é essa bolinha azulzinha que vocês enxergam lá embaixo colocar esse fibroblasto no ciclo celular onde ele está preso nas fibras de colágeno e elastina esticadinho produzindo colágeno e elastina ele produz tá não é sobre injeção de nada que a gente está falando não somos injetores somos profissionais da saúde que estamos devolvendo vida tá e aí essa técnica da gente fazer esse giro no fio de PDO pra organizar trazer esses fibroblastos na matriz extracelular de novo pra aumentar sua produção própria de colágeno elastina e ácido alurônico é o que dá pra gente essa beleza natural beta que você faz esse rosto não acredito que você tem 40 anos é fio são bioestimuladores autólogos aí você não gosta de preenchedor amo não é possível fazer a reestruturação de uma face sem preenchedor porém o preenchedor que a gente utiliza aqui no instituto é o preenchedor pra devolver suporte ou pra dar suporte em um paciente que geneticamente não teve essa informação então são critérios que a gente tem princípios dentro da nossa filosofia de trabalho pra trabalhar construindo e revertendo sinais de envelhecimento tá ativamos então os nossos fibroblastos remodelando aí trabalhando no citoesqueleto dele certo e vocês vão ter resultados maravilhosos vocês vão ter pacientes felizes e satisfeitos vocês vão ser mais felizes no consultório de vocês e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar cada dia mais se encantar pela harmonização orofacial é isso que eu gostaria de ter trazido aqui pra vocês hoje eu espero que eu tenha acrescentado na vida profissional de vocês pra vocês otimizarem as respostas nos seus consultórios aqui estão os meus contatos endereço do site os nossos telefones instagram e eu tô à disposição de vocês pra que vocês precisarem esclarecer dúvidas trocar informações os nossos cursos que vocês queiram fazer atendimento particular também a Beto atende em Londrina e no Rio de Janeiro tô todo mês aí fazendo gerenciamento do envelhecimento reestruturação da face e vai ser um prazer muito grande se eu tiver a oportunidade de tratá-los também tá espero que vocês tenham gostado um beijo grande foi com muito carinho que eu preparei isso tudo pra vocês tchau